Olha, começa na próxima sexta-feira, no Rio Grande do Sul, a Virada Sustentável. É um evento cheio de atrações e que tem como objetivo principal fomentar os cuidados perante a natureza. A gente vai até o Sul agora, de onde o Rafael Paes tem mais informações pra gente. Rafael, olá pra você. Oi, Wilker. Um bom dia pra você, um bom dia pra todos. O evento acontece em Porto Alegre e a programação prevê dezenas de atividades culturais e artísticas que vão desde atrações musicais a instalações que remetem à preservação da natureza. O evento segue até o dia 19 de novembro. Entre as atrações está a inauguração deste painel aí, gigante, com a imagem da ginasta Daiane dos Santos, que é gaúcha, né? A obra já está em produção pelo artista Kelvin Kolbik. Vocês acompanham então essas imagens desse belo trabalho dele e deve ter quase 50 metros de altura, então, essa obra com aproximadamente 900 metros quadrados. Pintado, então, no edifício da Fê Comércio, que está localizado na entrada da cidade, o painel deve ficar como legado para Porto Alegre após o fim do evento. Na agenda, há também atividades para todas as idades e públicos, viu? Em lugares tradicionais da capital gaúcha, como Redenção, Casa da Cultura, Mário Quintana, a Orla de Guaíba, do Guaíba, né? Do Lago Guaíba, o Largo dos Assorianos e no Teatro São Pedro. Todas com entradas gratuitas, viu? Segundo os organizadores do evento, a programação é popular, diversificada e sofisticada também. Vai do muralismo fazendo, então, brilhar a Iane dos Santos, como vocês veem novamente nas imagens, a apresentações nacionais de música com interpretações internacionais também, além de eruditas com orquestras no Teatro São Pedro e na Redenção. A virada sustentável acontece em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda seguida por 193 países. Os quatro focos desta edição do evento são redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima e vida terrestre. Mais informações podem ser adquiridas no site www.viradasustentável.org.br barra cidade barra Porto Alegre. Por hoje é isso, Ilker. Desejo um ótimo dia a todos. Ótimo dia também, Rafael. Obrigado pela participação. Notícia muito bacana, né? Vinda lá do sul do Brasil.